Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Brasileiro de Direito Público e também à Câmara Interamericana de Transporte. São as duas instituições que estão dando ao Getran, que é o nosso curso de gestão logística, todo o suporte. O Getran não é coisa nova, aliás, ele nem é um curso. O Getran é uma espécie de coaching. Ele não tem prova, não, a gente não faz prova no Getran, mas sim exigimos a experiência das pessoas. E o Getran utiliza a logística apenas como ferramenta, porque, na verdade, é um curso que visa o desenvolvimento do país como Estado, Brasil-Estado. Então, o Getran se tornou, essa é a décima terceira turma que nós estamos começando, e ele se tornou hoje um curso bastante conhecido para aqueles que trabalham na área de logística e meio ambiente. E, cada vez mais, ele vem se confirmando como um curso, que não é, na verdade, um curso, mas é algo que ajuda muito a vida da gente. Então, para os senhores terem um pequeno exemplo, o Getran, ele não reúne apenas essas logos. Muitas outras logos ainda estão envolvidas, sejam elas nacionais, como essa é da Espanha, que é internacional, essa aqui é americana, Estados Unidos, enfim, isso aqui também é americano, mas sim, é um curso hoje que ele se globalizou. A verdade é essa, que ele se globalizou. E, antes de nós convidarmos o nosso ilustre palestrante, o doutor Eduardo Bandeira de Melo, presidente público do Regate Flamengo, aliás, Flamengo é muito interessante, não é? Para aqueles que são cariocas sabem que Flamengo tomou esse nome porque aquela praia ali, em frente a um morro, que é o Morro da Viúva, que também é outra história interessante, um navio holandês, que tinha vários marinheiros, se rebelaram e foram para aquela praia. E o holandês era chamado de Flamengo naquela época. Então, aquela região passou a se chamar Flamengo, né? E o Morro da Viúva também é porque o dono daquela fazenda, quando ele morreu, ele deixou para a Viúva. E todo mundo dizia, não, vai lá na fazenda do Morro da Viúva e assim vai, mas também ele tinha uma sede do Flamengo. Mas a história do Flamengo, ela é linda, simplesmente linda. E hoje nós vamos contar com um grande exemplo de gestão administrativa e logística que nós tivemos nesse último ano, no clube de redatas Flamengo, que é um grande exemplo para todos nós que trabalhamos com gestão e, sobretudo, para um curso, o Getran, que é um curso de logística e de administração no meio ambiente. Então, o IDP, que é um dos parceiros que faz o Getran acontecer, ele criou recentemente a sua escola de administração. Essa logo que está aqui embaixo é a escola de administração aonde o Getran está incluído. E o Instituto tem uma estrutura belíssima, como a maioria dos senhores e senhoras já conhece. E, nessa estrutura, um dos pontos fortes é exatamente a parte, a distância. Então, isso tudo que nós vamos assistir hoje aqui, depois, os senhores do Getran, ou os convidados, poderão acessar também na internet, durante, por um mínimo, 30 dias, esse material fica disponível. O IDP também, ele possui a parte de publicações. E, um dos pontos que nos trouxe a compartilhar, nós, que eu digo, nós, da Câmara Interamericana de Transporte, com o IDP, um ponto forte, entre vários outros, é essa responsabilidade social, que, verdadeiramente, nós tivemos certeza que aqui é valorizada. E, no que se refere à Câmara Interamericana de Transporte, é uma instituição sem fim lucrativo. Então, quando chega no final do ano, o balanço é zero a zero. Ela reúne 18 países, ela está localizada aqui no edifício da CNT, aqui fica a Catedral. Então, as aulas, o dia a dia, do Getran é aqui, neste edifício. Mas, as palestras, outras palestras que nós fazemos ao longo do curso, isso a gente já faz durante essas 13 turmas, né? Elas, normalmente, elas são um ambiente um pouco diferenciado, como é o caso nosso, hoje, aqui no IDP. Então, esses países que hoje estão compondo a Câmara Interamericana de Transporte, muitos deles já mandaram alunos para cursar aqui o Getran. Então, o Getran, ele realmente se globalizou. E, está no Estatuto da CIT, que uma das finalidades é capacitar pessoas. Mas, o propósito do Getran é muito mais do que isso. Na verdade, é um culto. É fazermos a pensar um pouco melhor, ou de maneira melhor, ou um pouco mais amplo, né? Sobre os nossos próprios problemas, como também os problemas da nossa sociedade. A CIT, ela é membro, observadora da Organização dos Estados Americanos. Inclusive, uma das assembleias, que a CIT faz duas assembleias por ano, uma das assembleias foi realizada lá na própria OEA. E, agora, na ONU, nós já estivemos na ONU também, porque nós somos membros da ONU, mas, em abril, no dia 2, 3 e 4 de abril, todos estão convidados, nós vamos na sede da ONU, lá em Genebra, também para fazer a nossa assembleia. Temos várias publicações técnicas, que os alunos podem publicar também os seus artigos. Aqui, apenas alguns exemplos de atividade que fizemos. E, o Getran, propriamente dito, ele usa a logística como ferramenta. Então, ele é muito mais do que isso. A logística, o ambiente, a administração, são apenas ferramentas. Ninguém termina o Getran sendo um profundo conhecedor de uma área específica, não. Então, ele tem, por exemplo, ano passado, nós tivemos vários profissionais de hospitais, que pegaram essas ferramentas e implementaram esses hospitais. Por exemplo, o hospital, o Agamado, ano passado, nós tivemos cinco, o hospital militar de Brasília, tivemos cinco ou seis profissionais, o hospital de Forças Armadas teve dois ou três. Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta básica para gestão. Gestão. E ele inclui simposos, ele inclui visitas técnicas e ele também inclui, além das visitas técnicas, palestras como essa que nós estamos conversando. A gente costuma trazer, por exemplo, o ministro Jarbas Passarinho. Aqui tem vários, há dias dos militares, para falar um pouco dos seus países, e tem a viagem de estudo, que ela é opcional. Então, a nossa viagem de estudo, dependendo da rota, se vai a Argentina, se vai a Uruguai, sempre se faz a cruzagem do Tietê, porque é algo que a gente considera muito importante. Aqui é uma travessia, que o curso já fez, técnicas, mas isso tudo são visitas técnicas, não são passeios, não é verdade. Porque, na volta, o Getran tem a obrigatoriedade de apresentar um relatório. E, por ser globalizado, o seu currículo já é reconhecido na Universidade de Miami, e que permite, quem faz o Getran, ter acesso direto aos cursos de curta duração, cursos de especialização da Universidade de Miami, e todos sabem que a Universidade de Miami é uma das universidades mais conceituadas nos Estados Unidos. Isso é uma coisa, realmente, de altíssimo nível. Lamentavelmente, nós não temos nada semelhante no Brasil, gostaria que tivesse. A cidade de Miami não precisa nem falar. E, nosso próximo palestrante será o deputado Jair Bolsonaro. É uma pessoa que também tem as suas ideias. O nosso curso traz ideias. Nós temos que ouvir ideias. Para apenas um exemplo que eu trouxe, que estou trazendo para a nossa comunidade, que isso é importantíssimo. Nós temos que ouvir todo mundo as suas ideias. Não quer dizer que nós somos seguidores de A, B ou C, não. Nós estamos trazendo aqui o nosso presidente do Flamengo. Eu sou fluminense. Então, mas eu tenho que ouvir as ideias, né? Nós vamos aprender. Bom, e ao final da nossa aula magna, nós vamos ter uma parte de perguntas, e nós já temos pessoas aqui para orientar, as perguntas, tudo informal. Podem perguntar, estejam à vontade para perguntar. Podem perguntar coisas do Flamengo. Fiquem, realmente, bastante à vontade sobre a gestão do nosso presidente. Então, essa é uma parte que será após, ao termo dessa apresentação do nosso presidente, doutor Eduardo. E também existe à disposição folders, fichas de inscrição, que as nossas recepcionistas aí, elas podem prover àqueles que forem interessados. Nesse exato momento, eu quero convidar o professor Roberto Galhargo. Ele é o coordenador de ETRAN. Hoje, eu peço, desde o primeiro dia, uma salva de palmas para o nosso professor Roberto Galhargo. Torcedor da Portuguesa. Esse feminista imagina como é que ele gosta de mim, né? E do Botafogo. Escolhe, pelo menos, um dos dois sempre está ganhando. Bem, senhores, uma boa parte aí da nossa exposição já foi adiantada pelo professor Felipes, mas, desde já, gostaríamos de agradecer a presença de todos os nossos convidados, nossos colaboradores, nossos parceiros e de toda a família ETRAN, e, particularmente, aos alunos da décima terceira turma. O GTRAN, como é conhecido, utiliza, o professor Felipe já também bem falou a respeito, a administração, a logística, inovação, a competitividade como ferramentas. O curso funciona desde 2003, tendo formado, até o final do ano passado, 259 militares das Forças Armadas brasileiras, 12 oficiais das Forças Armadas de Nações Amigas, 5 civis estrangeiros, 16 oficiais da reserva, 205 civis nacionais, totalizando 497 especialistas nesses 11 anos de existência. Para a continuação desse feito, na área acadêmica, então, a partir desse ano, passamos a contar com a sólida parceria do Instituto Brasiliense de Direito Público. Sabemos todos, aí, que teremos uma longa caminhada até o final de nosso ano acadêmico. Na sequência de nossas atividades, daremos início, então, à composição da mesa diretora. E, para tanto, convido para compô-la o excelentíssimo doutor Jairo Scheffer, representando o IDP, o Instituto Brasiliense de Direito Público. e nosso anfitrião. O excelentíssimo senhor general de divisão Josemar Câmara Feitosa, diretor de saúde do Exército Brasileiro. O professor, doutor Marcelo Augusto de Felipes. E, fechando a mesa, nosso ilustre convidado palestrante, doutor Eduardo Carvalho Bandeira de Melo, presidente do Flamengo. Convidamos agora todos os presentes a cantar o hino nacional, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. O Hino Nacional de Nova I commandeira as coordenadoras é a se l servir. O Hino Nacional de Nova Ia 기� Delhi Atribuir Emenda Brasil Si Vida Cato In Su A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL nosso ilustre convidado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Saudações ao Bruneiro. É um prazer enorme estar aqui falando para vocês. Fico muito honrado aqui com o convite do professor Filipe para falar num curso dessa importância, um curso que trata de logística e meio ambiente, duas áreas que são muito caras e eu diria até que um pouco por causa delas eu estou aqui falando com vocês hoje, porque eu durante muito tempo chefei a área de meio ambiente no BNDES e terminei meus dias no banco cuidando de logística e me ocupando de um projeto pelo qual eu me apaixonei, até eu acabei ficando mais tempo no banco do que estava planejado, um projeto de transporte de carga por dirigíveis, que o BNDES está financiando um projeto de desenvolvimento e esse projeto eu conheci através do professor Filipe. Então nós ficamos amigos e depois que, apesar de ser tricolor, mas é um tricolor com alma, com Bruneiro e garanto a vocês, ele passou a vários jogos comigo aqui em Brasília e aí por conta dessa nossa ligação ele me chamou para vir aqui ter o prazer de conversar com vocês. essa questão de logística e meio ambiente, vocês podem ter certeza que são das matérias mais interessantes e mais importantes que a gente tem para tratar aqui nesse país, vocês sabem que a segunda maior fonte de emissões de gases de efeito estufa na matriz brasileira é o transporte, só perde para o desmatamento e esse projeto que eu me referi aqui, que está sendo liderado aí pelo professor Filipe, com certeza é um projeto que vai proporcionar uma revolução não só logística como ambiental no Brasil. Certamente ele vai ter oportunidade de falar sobre ele para vocês e vocês vão gostar bastante. Mas na realidade eu venho aqui para falar do Flamengo, né? Vamos falar de gestão esportiva. Eu queria até já começar me desculpando se por acaso a minha voz falhar aí, porque eu estou com uma gripe tentando se instalar, mas se a voz falhar a gente não dá um jeito. Mas na realidade não é nem gestão esportiva, né? O que eu vou falar que tem, existem vários cursos especialistas em gestão esportiva, livros que com certeza alguns de vocês já conhecem. Eu venho trazer aqui um pouco da experiência que eu tenho de presidente do Flamengo em um ano e dois meses. É uma experiência, vocês podem acreditar bastante rica, cada dia tem uma novidade e acaba sendo um curso prático de gestão esportiva. Eu sempre fui, e me orgulho disso, torcedor do Flamengo, torcedor de arquibancada, era sócio do Flamengo, conselheiro do Flamengo, porque sou torcedor. e por conta de algumas surpresas aí do destino, acabei virando candidato a presidente do Flamengo três semanas antes da eleição e acabei virando presidente e estou lá desde janeiro de 2013. com certeza essa minha fase, né, que vem desde a minha infância, né, como torcedor do Flamengo me ajudou bastante e tem me ajudado bastante a desempenhar o cargo de presidente do Flamengo. Porque ao longo do tempo, né, desde que eu comecei aí a ver o Flamengo jogar nos anos 60 até agora, né, o negócio, o futebol, mudou bastante. E talvez as pessoas que lidam com o futebol não tenham mudado tanto, o que explica a crise, né, que a maior parte dos nossos clubes se enfrenta, clubes e entidades ligadas ao futebol. Quando eu comecei a acompanhar futebol nos anos 60, o negócio do futebol era uma coisa bastante simples, né, o clube basicamente tinha uma fonte de receita, uma única fonte de receita que era a bilheteria dos jogos. Então, o Flamengo dos anos 60, né, o total da receita do Flamengo era o que ele arrecadava nos jogos, principalmente do Maracanã e de outros, e outros estados em que a gente jogava. Hoje em dia, né, o negócio do futebol é um negócio tão complexo, né, existem vários livros sobre o assunto, né, mas só pra gente ficar na questão da receita, né, hoje além da bilheteria, hoje a bilheteria é quase que uma receita subsidiária, né, no conjunto de receitas de um clube de futebol, né, você, além disso, você tem o patrocínio na camisa, né, no nosso manto sagrado, você tem dois, três patrocínios que representam receitas substanciais, você tem um contrato de material esportivo, né, nos anos 60 os clubes tinham que comprar o seu material esportivo e hoje eles recebem da companhia de material esportivo para usar aquela marca, para difundir. Hoje o contrato de material esportivo do Flamengo é a segunda maior fonte de receita do clube, só perde para o contrato de televisão, que também nos anos 60 ninguém, 60, 70, até 80, talvez ninguém pagava para transmitir os jogos. Os jogos eram transmitidos, né, e tudo bem, né, ou não eram transmitidos e a pessoa ia ver o jogo no Maracanã e depois ia em casa, no máximo, conseguir ver um videotape. E hoje você tem um contrato de televisão, que é a maior fonte de receita do Flamengo e de todos os clubes brasileiros, que envolve não só a TV aberta, como a TV fechada, pay-per-view, internet e até transmissão para celular. Além disso, você tem receitas de licenciamento de produtos, né, vários produtos que durante muito tempo usavam as marcas dos clubes brasileiros e nunca pagaram um centavo. Hoje em dia isso acabou, né, a gente não pode abrir mão do uso da nossa marca. E mais recentemente nós tivemos, em março do ano passado, está fazendo um ano agora, no dia 26, nós lançamos o programa de sócio-torcedor do Flamengo, né, que é um programa através do qual o torcedor ajuda o clube e ele tem contrapartida, vantagens na preferência na compra de ingressos, né, para os jogos, tem descontos em redes de supermercados, de lojas, de material esportivo e esse programa de sócio-torcedor, nós saímos de março para, março de 2013 para agora, com já temos 63 mil adesões, né, o Flamengo já é o terceiro maior programa de sócio-torcedor do Brasil, só perde para o Grêmio, né, do professor Schaffer e para o Internacional, que são programas que já existem há mais de 10 anos, são associados a estádios que esses clubes possuem, que são estádios, né, de primeira linha, mas nós vamos chegar lá, para o Grêmio faltam 11 mil só para a gente chegar e para o Internacional uns 30 mil, tá, né, nós chegamos lá. Para vocês terem uma ideia, o programa de sócio-torcedor do Flamengo já é a terceira maior fonte de recursos, caminhando rapidamente para ser a segunda, tá, só perde hoje para o contrato com a Globo, né, e com a Adidas, que é de material esportivo, está quase passando a Adidas, mas já é maior do que o contrato com a Caixa Econômica, com a Peugeot e com todos os, do que a bilheteria e tudo mais que envolve essa questão de licenciamento, etc. Então, para vocês terem uma ideia, é, do que evoluiu o negócio, né, o business futebol. E, se vocês forem olhar, o dirigente que lida com o futebol, ele talvez não tenha mudado tanto dos anos 60 para cá, alguns mudaram realmente, mas outros, infelizmente, nem tanto. O dirigente de clube, quando eu era pequeno, ele era um empresário ou um executivo de grandes empresas e tal, mas ele dedicava, sei lá, uma ou duas horas por dia ao seu clube, trabalhava na sua empresa e, de noite, passava lá no clube para assinar um cheque, para... E, muitas vezes, até colocava dinheiro do próprio bolso, para vocês terem uma ideia, que era uma época em que dinheiro de pessoa física fazia diferença nos clubes de futebol. Quem é mais velho aqui, como eu, deve lembrar, né, dos mecenas, né, que financiavam vários clubes brasileiros e, hoje em dia, isso acabou, até porque o dinheiro que está envolvido no negócio, o futebol, os salários dos jogadores, dos treinadores, as cifras envolvidas são totalmente diferentes, né, e incomparáveis com o que acontecia nessa época que eu era pequeno. Para vocês terem uma ideia, quando eu era garoto, quando um jogador de futebol comprava um carro, era porque ele era extremamente bem-sucedido, era um jogador, assim, de alto nível, e ele tirava retrato com o carro e isso aparecia na revista do esporte. Os jogadores do Flamengo, por exemplo, que sempre foi o clube mais popular do Rio, iam lá para a Gávea de ônibus, né, andavam de ônibus e tinha uma situação bastante precária e humilde em relação ao que você vê hoje nos jogadores que qualquer perna de pau ganha uma grana que nós aqui, né, levamos a vida inteira para ganhar trabalhando pesado. Mas são artistas, eu acho que isso é justo. Trouxe aqui uma colinha para não esquecer das coisas. Uma outra comparação que eu gostaria de fazer, assim, para a gente ver a divergência que existe entre a complexidade do negócio de futebol e a dedicação e a qualidade dos nossos dirigentes esportivos, é uma comparação que eu gosto de fazer do administrador público com o administrador privado. Quando a gente trabalha em uma empresa privada, o nosso objetivo é maximizar o lucro do nosso acionista e, ainda que a administração da empresa seja complexa, essa equação é bastante simples. A empresa tem que dar lucro para sobreviver, para distribuir para os acionistas, para crescer, etc. No setor público, né, eu durante muito tempo no BNDES fui responsável pelo financiamento a prefeituras e estados, o resultado, o lucro do município e do estado não é financeiro, né, ele se traduz em obras públicas, em bem-estar da população. E nem sempre o administrador público lida bem com a questão do resultado financeiro, porque ele, ao tentar maximizar o bem-estar da população, fazer obras e tal, ele se descuida da parte financeira, da parte de gestão e acaba gerando problemas sérios e você vê estados, municípios falidos e tal, é porque não é vista a questão do longo prazo. E isso eu não estou falando nem em imaginar que todo mundo seja bem-intencionado, ninguém queira se beneficiar da ocupação de cargos públicos. No caso do clube de futebol, existe uma semelhança muito grande com a administração do setor público. Não é à toa que nós, rubro-negros, nos chamamos de integrantes da nação rubro-negra. O que é um... qual é o objetivo do clube? O objetivo do clube, apesar de toda essa complexidade financeira e de negócios, não é gerar recursos, não é dar lucro. Existem, claro, hoje no mundo vários clubes e empresas e tal, mas a grande maioria dos nossos aqui no Brasil não são. Então, o clube, ele é administrado para gerar resultados, para gerar vitórias, campeonatos, fazer contratações que motivem a torcida. Então, o administrador esportivo, ele tem que trabalhar para maximizar esse tipo de resultado. E só que muitas vezes ele pensa no curto prazo, muitas vezes ele pensa só no mandato dele, e indivíduo o clube de uma maneira tal, que ele satisfaz no curto prazo alguns desses objetivos, pode satisfazer alguns objetivos exclusos e subalternos pessoais dele, mas se ele não estiver pensando no longo prazo, esse resultado financeiro vai gerar o que gerou e gera na grande maioria dos clubes brasileiros hoje, que estão absolutamente endividados e com isso comprometem a obtenção dos resultados esportivos no longo prazo. Isso é o retrato, vocês podem acreditar, da quase totalidade dos clubes brasileiros. Eu amanhã estou aproveitando aqui a minha vinda à Brasília, estou indo lá no Congresso Nacional, onde está sendo discutido um projeto de fortalecimento do esporte brasileiro, com alongamento de dívidas e assunção de diversos compromissos na área de governança e tal, para tentar moralizar de vez o futebol brasileiro. Para vocês terem uma ideia, todos, quase sem exceção, todos os clubes brasileiros estão de olho na aprovação desse projeto para que a gente possa minimamente respirar. Isso por conta, com certeza, de administrações irresponsáveis. No caso do Flamengo, acho que isso é de domínio público. O Flamengo sempre foi um clube, apesar de ter 40 milhões de torcedores, ou seja, 40 milhões de consumidores fiéis de qualquer produto que venha se associar à marca Flamengo. A gente sabe que não existe consumidor mais fiel do que o torcedor de um time. Acho que vocês podem, hoje em dia, você pode mudar de tudo, você muda de colégio, você muda de emprego, você muda de mulher, você muda até de sexo, mas se você mudar de clube de futebol, você é um canalha. Ninguém acredita em alguém que mude, a menos que mude para o Flamengo, é claro. Então, como é que um clube que tem 40 milhões de torcedores, ou seja, tem tudo para ser um clube extremamente bem sucedido, ele chega a uma situação a que o Flamengo chegou quando o grupo a que eu pertenço resolveu disputar a eleição para ver se mudava aquele estado de coisas. O Flamengo, infelizmente, a gente tem que reconhecer, fora as coisas objetivas, tipo, o Flamengo devia 750, em 31 de dezembro de 2012, quando nós assumimos, devia 750 milhões de reais. O que é um absurdo. A gente pode até dizer, 40 milhões de torcedores, se cada um pagar 18,75, a gente lhe cuida a dívida. Isso até tem um fundo de verdade, mas não é tão simples assim. Mas, encontramos o Flamengo, tivemos que contratar a Ernest Young para fazer uma auditoria da dívida do clube. Em três meses, ela chegou à conclusão que o clube devia, que é claro que ela não podia confiar nos números do nosso balanço, devíamos 750 milhões de reais. Fora isso, o Flamengo era uma instituição com a credibilidade zero. Ninguém acreditava, se você ia contratar um treinador, um jogador, lidar com um fornecedor, você tinha dificuldades enormes, porque esses nossos interlocutores, com razão, não confiavam no que o clube estava propondo. Porque o Flamengo era conhecido como um clube que não pagava seus compromissos e não cumpria com as suas obrigações. Era um clube mal pagador. O Flamengo se financiava através de sua negação de imposto e de apropriação em débita. Ou seja, a nossa dívida fiscal aumentava a cada ano e sonegar imposto já é uma coisa gravíssima. Agora, quando você retém o imposto de renda na fonte de um jogador, de um funcionário, e não repassa isso para a Receita Federal, eu não sou advogado e tal, mas para mim é roubo. Então, você está trabalhando como um substituto tributário. O governo te obriga a reter aquele imposto de renda do seu funcionário e repassar. Aí eu retenho o imposto de renda e não tenho como pagar. Mas não é seu, você tem que pagar. Então, essa foi a situação que nós encontramos. E vocês podem acreditar que é a situação da grande maioria dos clubes brasileiros. que os clubes se financiam através de sua negação e principalmente da apropriação em débita de imposto de renda. Nós tínhamos praticamente todas as nossas receitas penhoradas. Nós encontramos o Flamengo com quatro meses de salários atrasados. Toda receita que entrava era penhorada, com justa razão, pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu trabalhei a minha vida inteira em uma empresa pública e entendo perfeitamente que a obrigação dos procuradores da fazenda era reaver aquilo que tinha sido, cá entre nós, subtraído. O Flamengo, até 2012, quando ele queria dispensar um empregado, ele simplesmente chegava para ele e dizia, meu filho, vai embora. E as minhas verbas recisórias? Não, vai na justiça. Ou seja, o Flamengo pagava as verbas recisórias através de ações trabalhistas. Ou seja, pagava muito mais do que era devido. Quando nós chegamos, nós tínhamos simplesmente 70 ações na fila do TRT. O que é a fila do TRT? O Flamengo e a grande maioria dos clubes brasileiros fez um acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, através do qual é descontado 15% das suas receitas. Isso o Tribunal não queria sufocar os clubes. E 15% das receitas iam formar um fundo lá no TRT que pagava as ações trabalhistas que a gente ia perdendo. E a gente simplesmente não se defendia das ações trabalhistas também. O que aconteceu é que a gente pagava muito mais do que era devido. E nós tínhamos 500 ações trabalhistas já. O Flamengo é um clube que tem 700 funcionários. Tínhamos 500 ações trabalhistas, sendo que 70 delas já tinham sido julgadas. Estavam esperando aquele bolo que é formado pelos 15% crescer para que eles pudessem morder lá os recursos dele. Então, nós estamos falando não só de um passivo financeiro, de 750 milhões de reais, como principalmente de um passivo ético e moral. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores. São 40 milhões de torcedores e a grande maioria vem das camadas mais humildes da população. E quem administra o Flamengo tem que dar exemplo para esse pessoal. Então, eu jamais iria admitir, quando eu falo eu, eu estou falando por todo o grupo que está comigo lá no Flamengo, continuar com essa situação e ver o nosso clube, o clube que a gente ama e tal coisa, se acha encalhado na rua por ser mal pagador, por não cumprir seus compromissos. E vocês podem ter certeza lá que o porteiro do meu edifício, lá que é Flamengo, quando sai qualquer coisa do tipo de que, não, o clube não pagou o que devia, o clube deve não sei quanto ao jogador, não sei quantas ações trabalhistas, o outro porteiro do lado, que é Vascaíno, feito general e tal coisa, cai na pele dele e ele fica humilhado mesmo, porque depois que nós começamos a recuperar a credibilidade e a dignidade do clube, vocês não têm ideia de quantas pessoas já me pararam na rua, pessoas humildes e tal, dizendo, ó, presidente, eu não quero ganhar nada, não. Obrigado por ter resgatado a dignidade do clube. Isso é uma coisa que cala fundo aí na alma do torcedor e principalmente do torcedor mais humilde. Pois é, então, se vocês terem uma ideia, essa era a situação que a gente encontrou. Além disso, a gente tinha um fluxo de caixa projetado para 2013, negativo em 130 milhões de reais. Ou seja, você devia 750 milhões e se tudo corresse normalmente, você ia devia mais 130 no final do ano seguinte. O Flamengo, vocês sabem, ele tem três grandes áreas. A maior dela, a principal, é o futebol, que é o carro-chefe, é o trem pagador. Tem, mas o Flamengo tem dez esportes olímpicos. O Flamengo, tradicionalmente, sempre foi o maior fornecedor de atletas para as nossas equipes olímpicas. E o Flamengo é um clube também. Lá, se quem conhece lá a Gávea, é um clube que tem quadra de tênis, piscina, sauna, etc. Os esportes olímpicos do Flamengo tinham um déficit projetado, incluindo o Remo, que é o esporte estatutário do clube, o Flamengo é um clube de regata, tinha um déficit projetado de 18 milhões só para o ano de 2013. O clube tinha um déficit projetado de 8 milhões. Ou seja, o futebol do Flamengo estava se endividando, estava quebrando, estava se encalacrando para pagar os esportes olímpicos, que eram geridos de maneira irresponsável, e para pagar o bem-estar dos sócios do clube. Então, sei lá, a velhinha fazendo hidroginástica e tal coisa, isso daí saía da grana lá do torcedor que pagava a bilheteria, que comprava a camisa aqui com ele. Era uma situação absolutamente insustentável. Ou seja, chegamos lá no dia 2 de janeiro, encontramos essa situação. Dá vontade de voltar para casa, né? Mas não tinha jeito, a gente estava lá, e para a minha felicidade, a equipe que entrou comigo no Flamengo, assim, é de altíssimo nível, composta por diretores, presidentes de empresas, pessoas altamente bem-sucedidas na vida empresarial, no mercado financeiro, e todos os torcedores doentes do Flamengo que resolveram se reunir para tirar o Flamengo dessa situação. Então, pelo menos o nosso time fora de campo, eu acho que dificilmente uma instituição, um clube, montou um como nós. Isso eu estou falando dos nossos vice-presidentes amadores. Além disso, a gente entrou com a determinação de profissionalizar a administração do clube. Acabar com aquela história que eu me referi do dirigente que trabalha na sua empresa, e vai lá, sete horas da noite, chega lá no Flamengo, o que está acontecendo aí e tal. Então, hoje nós temos administradores profissionais em todas as áreas, que se dedicam em tempo integral, dedicação exclusiva ao clube, e são bem remunerados, inclusive com remuneração por desempenho. E, agora, inevitavelmente, medidas emergenciais tiveram que ser tomadas. Quem é Flamengo aqui deve lembrar que com duas semanas de mandato, nós tivemos que mandar o melhor jogador, o nosso jogador mais caro, de volta para a Rússia, o Wagner Love, que nós não tínhamos como pagar um milhão de reais por mês ao Wagner Love, entre salários e encargos, porque, a partir daí, nós íamos pagar os encargos, fora o que a gente ainda devia lá para o CSKA da Rússia. Então, não teve jeito, é cortar na carne. Vamos mandar o Wagner Love embora. Os esportes olímpicos, vocês devem ter acompanhado também, tivemos que cortar os medalhões, foi embora o César Cielo, o nosso medalhista, que é um tremendo nadador, orgulho brasileiro, mas que o Flamengo não tinha como pagar o salário dele, principalmente que ele nem no Flamengo ele treinava. Ele treinava em São Paulo, então, às vezes, você tem um atleta de ponta competindo pelo clube, mas ele serve lá como exemplo para os meninos das escolinhas. O César Cielo tem o maior orgulho dos feitos dele, como nadador aqui na Olimpíada, no Sul-Americano, etc., mas não tinha como a gente manter aquela situação. Na ginástica olímpica, o Diego Hipólio, o Daniel Hipólio, também todo mundo teve que ir embora, não tínhamos como manter, porque o esporte olímpico do Flamengo era absolutamente deficitário. Além disso, demissões, aumentamos o valor dos títulos de sócio-proprietário, aumentamos as mensalidades, e isso tudo, comparando com o setor público, seria o nosso ajuste fiscal. E partimos para conversar com os credores, principalmente com a PGFN, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que estava penhorando todas as nossas receitas. Então, fizemos um acordo super severo com a PGFN, paralelamente a isso, a gente estava trabalhando do lado da receita também, fechamos o contrato com a Adidas, com a Peugeot, começamos a conversar com a Caixa Econômica, mas não podíamos concretizar, porque nós não tínhamos esses dois negativos, devíamos a PGFN, devíamos ao município, ao Estado, a FGTS, Previdência, tudo. Então, estava feia a coisa. Então, o primeiro passo foi sentar com os procuradores. Para vocês terem uma ideia, a minha primeira reunião com os procuradores da Fazenda Nacional foi antes de eu tomar posse. Eu tomei posse, a posse solene, na realidade, no dia 3 de janeiro, mas no dia 27 de dezembro, teve a solenidade da minha posse, foi às 7 horas da noite, lá na Gávea, e às 5 da tarde, eu estava lá no centro da cidade, no Rio, naquele prédio do antigo Ministério da Fazenda, tentando ver o tamanho da encrenca. E aí, descobri que o, por exemplo, a Timimania, não sei se todo mundo sabe o que é a Timimania, que é uma loteria, mas que, em 2006, através de um projeto de lei, os clubes conseguiram parcelar toda a sua dívida fiscal e, em 240 meses, um parcelamento que foi bastante interessante na época, mas que, se você atrasasse três prestações, a dívida vencia toda. Então, sentamos lá com os procuradores, eles disseram, o Flamengo está devendo 13 parcelas da Timimania, não excluí o Flamengo da Timimania. Toda a dívida que tinha sido parcelada, que, no caso da Timimania, devia ser mais ou menos uns 200 milhões de reais, ia vencer de um dia para o outro, e só não tinha vencido, porque os procuradores da Fazenda, por razões burocráticas, ou até, talvez, um pouco de esperança de que a coisa viesse a ser equacionada no futuro, não tinham feito ainda. E, na primeira semana de janeiro, estava para entrar um down payment da Adidas, que, na nossa inocência, antes, estavam pensando, não, de repente, a gente pode usar até para reforçar o time de futebol e tal. Na época, perguntando, vamos trazer o Montijo, que estava saindo do Cruzeiro para o Santos e tal, quem sabe. Quando eu vi aquilo, eu cheguei para o procurador e falei, ó, você pode ficar tranquilo, que todo o dinheiro que vai entrar na caixa da Adidas para o Flamengo, na semana que vem, nós vamos pagar os atrasados da time Mania de uma vez só, era nove milhões de reais. Então, esquece aí o forço do time, esquece tudo, pegamos aquela grana e pagamos todos os atrasados da time Mania de uma vez só, e evitamos de ter a dívida vencida imediatamente, como inclusive alguns outros clubes tiveram. mas isso era só o início, mas isso era só o início, nós tínhamos, além da time Mania, nós tínhamos toda a conta da apropriação indébita, que só nos últimos anos somava 54 milhões de reais, que estava toda vencida, e as nossas receitas penhoradas por causa disso. Então, fizemos um acordo super severo, e acho que a procuradoria está certa mesmo, quem reclama dos procuradores, acho que deveria pensar muito bem, porque o papel deles é esse. Então, a gente, para fazer um acordo para parcelar essa conta da apropriação indébita, nós tivemos que, primeiro, fazer um acordo, abrir todos os nossos fluxos de caixa para eles, e dar em garantia todas as receitas, as presentes e as futuras, ainda aceitamos a penhora do nosso centro de treinamento, lá em Vargem Grande, e aí, com isso, fizemos um acordo, e começamos a pagar os nossos impostos atrasados, o que tinha sido, os recursos dos quais o Flamengo tinha se apropriado de maneira indevida. E, a partir daí, começamos, entrando os recursos da Peugeot, que aí a Peugeot pagou o patrocínio do ano de 2013, todo de uma vez só, isso foi tudo para pagar imposto também, e com esse ajuste fiscal todo que a gente fez, a gente foi começando a, pelo menos, a respirar, a gente pagava, pagamos todos os impostos e salários do mês de fevereiro, comemoramos, não sabemos se vamos ter como pagar o de março, aí começa a brigar para matar o leão do mês seguinte. Mas, com isso, a gente conseguiu, e a, vamos dizer, os nossos interlocutores no setor público começaram a ver seriedade do nosso lado, e aí, com os parcelamentos que nós conseguimos fazer, nós conseguimos, em abril, pela primeira vez em 20 anos, talvez, ou mais, da história do Flamengo, emitir a certidão negativa de débito do Flamengo na área federal. E aí, corremos atrás também da municipal, da estadual, da previdenciária, da de fundo de garantia. Com isso, as portas se abrem, ou seja, nós podemos assinar o contrato com a Caixa Econômica, de patrocínio, e podemos, na área de esportes olímpicos, nos habilitar a lei de incentivo ao esporte. Contratamos um executivo de primeiríssima linha, ex-atleta do clube, o Marcelo Vido, que trouxemos lá do Minas Tênis Clube. Temos entrado em vários projetos, na área estadual e na área federal, e conseguimos aprovar oito projetos, quatro na estadual, quatro na federal. E, a partir daí, começaram a entrar recursos de incentivo fiscal, que começaram a diminuir aquela conta dos esportes olímpicos, que eu falei que era de 18 milhões. Hoje, o esporte olímpico no Flamengo ainda é deficitário, mas está muito longe disso, não chega nem a 4 milhões. Então, fora os resultados, fomos campeões nacionais de basquete, em junho, e o nosso esporte olímpico começou a melhorar financeiramente, a administração do clube, da Gávea, começou a melhorar também, dado que aumentamos as mensalidades, mandamos embora os sócios inadimplentes, que ainda estavam lá, e, principalmente, esse acordo com a PGFN, e os contratos, de patrocínio, começaram a mudar a situação financeira do clube. O programa de sócio-torcedor, que foi lançado em março, ele cresceu, assim, de maneira estrondosa, nos primeiros meses, e depois, então, que nós chegamos nas finais da Copa do Brasil, aí que ele disparou mesmo, a gente passou de sexto para terceiro, assim, em menos de um mês. E, quer ver, isso hoje, eu já tinha falado, já nos permite contar com um recurso de mais ou menos 30 milhões por ano, 30 e poucos milhões por ano, que vem só do nosso programa de sócio-torcedor. Além disso, tem essa questão do equacionamento da dívida fiscal, que nós estamos negociando com o governo, mas, quer dizer, o fato é que, em um ano, com medidas austeras, com cortando na carne, com criatividade, com competência, nós conseguimos melhorar muito a situação do clube e dar, pelo menos, esse orgulho para os nossos torcedores de que o Flamengo voltou a ser um clube que paga seu salário em dia. No dia 5, nós pagamos todos os nossos salários dos atletas, dos funcionários. Estamos pagando os nossos impostos em dia, estamos pagando os impostos atrasados e os correntes. Entre obrigações passadas e correntes, o Flamengo desembolsa por mês 7 milhões de reais, 7 e pouco. Vocês imaginem isso em campo, se a gente pudesse aumentar a nossa folha de pagamento, tem clube de futebol aí que simplesmente não faz nada disso. Então, se você pudesse colocar 7 milhões em campo, você imagina quão poderoso seria o time do Flamengo hoje. Mas, eu acho que ainda que vários clubes tenham escolhido e se mantido aí no caminho da irresponsabilidade, da inconsequência, eu acho que nós vamos colher resultados e não vai demorar muito. Hoje, a nossa situação ainda é muito difícil. Hoje, o nosso déficit projetado está muito longe dos 130 milhões do ano passado, mas ainda temos um déficit projetado que nós temos que correr atrás, temos que ser criativos, temos que gerar receita, temos que diminuir despesas. O nosso diretor financeiro, nosso vice-presidente financeiro, é extremamente caixias, não tem uma segunda-feira de reunião nossa que ele não dê bronca em todo mundo e não dê uma chamada em todos nós e ele é o amador, o nosso vice, o nosso diretor financeiro profissional era o CFO da Neo Energia, que está acostumado a lidar com empresas do setor elétrico. Gente, então, eu nem vou me estender muito, porque acho que vocês devem querer fazer perguntas, devem querer saber se o Elias volta, se o Carlos Eduardo vai ficar e tal, quem é que joga amanhã contra o Bolívar, mas eu acho que a gente conseguiu dar um passo muito importante nesse ano e se o professor Felipe me convidar para vir aqui ano que vem ou no seguinte, eu tenho certeza que eu já vou mostrar para vocês uma situação muito melhor e acho que o Flamengo vai poder dar exemplo, mesmo ser um exemplo para os seus torcedores e dar alegrias dentro e fora do campo. Então, fico à disposição de vocês para a gente bater papo. Bom, gente, então agora nós vamos para a fase dos debates, eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Enquanto isso, vocês, professora Bruna, por favor, de pé, aqueles que preencheram a ficha de inscrição, entreguem a professora Bruna e aqueles que quiserem fazer pergunta, também é só levantar o dedo e a professora Bruna ela vai orientando aqui a ordem de apresentação, ok? Mas enquanto vocês vão levantando o braço ali para a professora Bruna, eu vou fazer a primeira pergunta. O Elias volta! Difícil. Se dependesse da vontade do Elias e da vontade da torcida do Flamengo, com certeza ele voltaria. Mas o Elias hoje pertence ao Sporting, o Flamengo pagou tudo que devia o jogador ao Sporting. O Sporting simplesmente não aceitou a nossa proposta e não sei o que ele vai fazer. As coisas, as notícias que não chegam aqui é de que ele está lá. Houve uma proposta da China, ele não quis ir e ele está lá no Sporting. O Sporting talvez tenha dificuldade para mantê-lo, mas preferiu não aceitar a nossa proposta, que foi uma proposta excelente, para arrancar isso do Torchas lá do nosso serviço de finanças foi difícil, mas não temos como garantir que ele volte. Hoje em dia a negociação está encerrada, mas quem sabe na janela do meio do ano, se os nossos amigos portugueses pensarem bem aí, vão ver que nós fizemos uma boa proposta e o negócio pode ser bom para as três partes. Próximo. Presidente, Marcelo, meu nome, boa noite, primeiro lugar, saudações sobre os negros, obrigado pela explicação e por esse um ano e dois meses de gestão, que o senhor colocou muito bem, acho que vocês fizeram um trabalho árduo e muito difícil, mas que com certeza trará frutos no longo prazo desse ajuste fiscal. Só que aí a minha pergunta acho que já seria o segundo passo, depois do ajuste, o que o Flamengo está pensando para crescimento de receita, para acho que fechar essa conta de ajuste de despesa por um lado e de aumento de receita por outro para consolidar o Flamengo como o maior clube do Brasil e voltar a colocá-lo como uma das grandes potências mundiais. E aí o senhor falou dos componentes de receita, que as cotas de TV se destacam grandemente e falou do sócio-torcedor como já passando os patrocínios. E aí eu queria já emendar a pergunta falando de bilheteria, que é um assunto muito caro para nós que temos a maior e melhor torcida do mundo e apesar de termos crescido os números de receita com bilheteria, acho que ainda estamos muito aquém das nossas possibilidades. O que vocês estão pensando a respeito disso? Bom, então vamos lá. Você tem razão, a gente não pode ficar só no ajuste oficial e temos planos super ambiciosos para daqui para frente. À medida que o clube ganha, recupera a credibilidade, os negócios vão aparecendo de maneira muito mais fácil. Então, com certeza daqui para frente os contratos de patrocínio vão aumentar em termos de valor. Quando nós tivermos que renegociar com a Globo certamente já vão ser outros valores. A bilheteria, o Flamengo no ano passado já teve uma receita de bilheteria infinitamente superior à dos anos anteriores. também na medida em que o time vai performando dentro de campo a bilheteria passa a ser uma fonte de receita razoável. Nesse sentido eu tenho até que agradecer que é o Jogo Negro de Brasília que nos deram um fôlego muito grande ali naquela fase de início do Campeonato Brasileiro que nós viemos jogar aqui e tivemos resultados bastante expressivos. E vamos voltar esse ano, pode ficar tranquilo. Mas, o que já acontece o programa do sócio-torcedor por exemplo nós estamos com 63 mil associados inclusive o Marcelo que acabou de fazer a pergunta que mostrou já o cartãozinho dele e eu também é claro e agora se você pensar os programas de sócio-torcedor no mundo sabe o maior o programa mais bem sucedido de sócio-torcedor no mundo inteiro é o programa do Benfica e por que isso o Benfica tem uma taxa de conversão de 4% dos seus torcedores para sócios-torcedores isso é uma coisa quase que inatingível vocês terem uma ideia o Internacional de Porto Alegre a taxa do Internacional de Porto Alegre é de 2.2 imagina se o Flamengo conseguisse converter 4% dos seus 40 milhões de torcedores a gente teria 1 milhão e 600 mil sócios-torcedores a um ticket médio de 50 reais por sócio-torcedor vocês imaginam qual seria a nossa receita os 100 milhões se eu não me engano o que deixaria para trás Globo Adidas Peugeot Caixa Econômica todas juntas ainda multiplicando muito então o é claro que chegar aos 1 milhão 600 mil é praticamente impossível mas se a gente chegar a 500 mil a 200 mil não é nada de intransponível eu acho que se a gente chegar a 200 mil a gente vai estar triplicando mais do que triplicando as receitas de hoje só isso daí já daria 90 milhões 100 milhões ano que já colocaria o sócio-torcedor chegando perto da Globo eu acredito que esse programa tem tudo para ser o o grande drive do crescimento do Flamengo da recuperação do Flamengo daqui para frente mas todas as outras fontes de receita vão ser aumentadas nessa área de licenciamento de produtos por exemplo nós acabamos com aquela bagunça de qualquer um pode colocar um produto aí com o nome Flamengo usando a marca do Flamengo sem pagar nada mas ainda estamos engatinhando nós temos que melhorar muito nisso da renda e 40 milhões de torcedores comprando produtos licenciados imagino isso bem administrado o que não pode ser então eu acho que o futuro caminha nessa direção mas sempre dando um passo de cada vez na medida das nossas possibilidades próximo debatedor aperta aí aperta o botãozinho até ficar verde fica apertando boa noite presidente meu nome é José primeiro com o Marcelo queria te agradecer por esse um ano e dois meses de mandato que o senhor não tem noção da alegria que é para nós o Brunegros conseguir o nosso clube de volta que ele não não estava com nós o Brunegros a minha são duas perguntas a primeira foi quando nós realizamos a transferência do Mugni do Colom se vinculou muito na internet principalmente que a diretoria do Colom teria proposto ou teria iniciado uma conversa nada oficial sobre uma parceria entre o Flamengo e o Colom da Argentina eu queria saber a primeira pergunta se o Flamengo tem algum plano de uma parceria com algum outro clube da América Latina ou de algum lugar do mundo e a segunda pergunta também sobre a internacionalização da marca do Flamengo é se nós temos algum projeto de escolinhas vamos dizer por exemplo na África para aproveitar alguns dos países que tem a língua portuguesa que tem o maior contato com o Flamengo ou na Oceania na América do Norte em algum desses lugares de novo muito obrigado e saudações ao Brunegros obrigado Lúcio você apontou o caminho certo isso mesmo a parceria com o Colom foi veiculada e tal não está concretizada mas nós não temos nada contra muito pelo contrário a gente deve buscar parcerias com clubes da América Latina com clubes brasileiros isso nós já temos vários que são fornecedores de jogadores para o Flamengo nós temos eu não posso ainda dar detalhes mas nós temos um projeto aqui para a cidade de Brasília que vocês vão gostar bastante a questão da África dos países de língua portuguesa também está no nosso radar já andamos conversando com algumas pessoas é claro que não dá para fazer isso tudo ao mesmo tempo porque é tanta coisa cada dia que é difícil é um dia que não apareça uma surpresa negativa lá mas e a gente tem que correr atrás disso tudo mas todos esses pontos que você citou estão no nosso radar você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde alguns mais cedo outros mais tarde a gente vai correr atrás e a internacionalização da nossa marca passa muito também pela questão da camisa hoje o nosso fornecedor de material esportivo é um fornecedor que está no mundo inteiro o Flamengo já é um dos top 5 da Adidas e nessa semana pelo menos eu já tive a certeza de que tem camisas do Flamengo sendo vendidas nas principais lojas da Europa e até a seleção da Alemanha está copiando a nossa camisa vocês sabem meu nome é Henrique também agradeço pelas suas informações como o Brunegro eu não não pretendo fazer comparações mas eu já vivi algo semelhante da sua angústia Felipe sabe disso nós fomos presidentes de um clube e a minha angústia era mensalmente gerar receita porque a minha receita de associados não cobria minhas despesas é angustiante no final de semana quando eu não fazia sol eu não vendia chope e aí a minha dificuldade de arrecadar mas a minha preocupação sempre foi com a responsabilização do dirigente eu tenho 62 anos e venho ao longo da minha vida é observando que os dirigentes de clubes é não se responsabilizam pelos seus desacertos é eu tenho observado que as campanhas eleitorais é os dirigentes se valem dessa posição que você agora é está aí respondendo e sempre sempre a seu favor ouço falar também na no no esporte empresarial eu eu entendo e acredito que o dirigente deve ser remunerado deve ser remunerado mas também responsabilizado e a pergunta vai o que o Flamengo pensa após a sua gestão eu não tenho dúvida que no momento da reeleição se você está fazendo um bom mandato vai ser reeleito e depois minha mulher não quer nem saber disso mas é sempre assim eu já conheço já fui síndico essas coisas todas são assim e então a pergunta é o que o Flamengo pensa após a sua gestão existe possibilidade de que a sua administração equacionou as dívidas e vem chega uma outra administração e joga tudo interna e voltamos àquela situação inicial muito obrigado sua preocupação é extremamente pertinente e nós temos que encontrar salvaguardas não só internas no clube nós estamos no momento discutindo a reforma do estatuto do Flamengo então tem vários pontos aí que estão sendo inclusive badalados pela imprensa de alargamento da base de votantes mas para mim o ponto mais importante de qualquer reforma de estatuto é exatamente esse de responsabilizar o administrador porque é claro que eu espero que ao final do meu mandato o nosso grupo continue no poder e que a gente vai o Flamengo não se conserta em três anos então nós vamos precisar de bastante tempo e pode ter certeza que nós estamos dispostos a continuar nessa briga aí mas se algum dia aparecer um outro que venha a querer repetir as mesmas práticas nocivas do passado hoje em dia não aconteceria nada com ele como não acontece nada com e não estou falando só do Flamengo não de diversos clubes que tem por aí que tem administrações irresponsáveis tem, tiveram e nunca ninguém ouviu falar de um dirigente que tenha sido responsabilizado mas isso é fundamental que a gente tenha uma cobertura estatutária para isso agora além disso esse projeto que está sendo discutido agora na Câmara dos Deputados que eu tenho essa reunião amanhã de manhã ele tem uma face de vamos dizer de extremamente benéfica para os clubes que é o alongamento da dívida fiscal então a dívida fiscal do Flamengo hoje está em torno de 350 milhões de reais alguma coisa assim e tem o perfil da dívida não é nada razoável porque a gente tem um prazo muito curto para pagar uma boa parte dela e assim como nós vários clubes brasileiros esse projeto está pretendendo alongar não é perdão de dívida muito pelo contrário não tem benesse nenhuma é uma maneira de você alongar essa dívida de maneira que o governo federal a fazenda nacional não perca um centavo e tem inclusive garantia de que esse recurso vai ser pago e a contrapartida desse projeto é uma mudança na governança dos clubes brasileiros eu vejo até o projeto de uma maneira inversa eu acho que ele é um projeto de mudança de governança a partir do qual os dirigentes vão ter que se responsabilizar na pessoa física os clubes que não honrarem esse parcelamento que vai ser concedido eles tem que ter medidas drásticas com o vencimento antecipado inclusive ser impedidos de disputar competições eu defendo por exemplo que você vai disputar o campeonato brasileiro vai começar agora em maio desse ano chegar em abril todos os 24 clubes tem que apresentar certidões negativas aqui todas se algum não tem ótimo então vai para a segunda divisão sobe o primeiro então eu acho que deveria ser assim eu espero que esse projeto contemple a coisa desse jeito e além disso a responsabilidade na pessoa física também porque é muito fácil você fazer responsabilidade com o dinheiro dos outros agora quando a pessoa for responsabilizada eu acho que a gente tem que evoluir por aí eu coloco esse projeto ele chama de Proforte para mim ele deveria ser encarado da maneira inversa como no ano 2000 está fazendo agora 14 anos em maio o Brasil teve aí talvez uma das coisas mais positivas da história política e econômica que foi a lei de responsabilidade fiscal a lei de responsabilidade fiscal quando ela foi uma lei complementar quando ela entrou em vigor vários estados e municípios se colocaram contra dizendo não nós não vamos ter condição de cumprir isso porque o município está nessa situação sua estrutura de arrecadação é deficiente uma série de problemas e o que o governo fez na época através do BNDES onde eu estava criou um programa de modernização da administração fiscal da melhoria da qualidade do gasto dos municípios de maneira que os municípios pudessem condições altamente favorecidas para que os municípios pudessem se adequar à nova realidade e isso foi feito e foi um sucesso eu vejo a questão do futebol da mesma maneira o governo está impondo aos clubes novas regras de governança de responsabilidade e em contrapartida está dando um alongamento da sua dívida fiscal sem perdão nenhum o que é importante vocês vão ouvir falar desse projeto aí então já estou deixando aqui dando uma van premier para ninguém ficar mal informado devido ao adiantar da hora nós vamos para o último debatedor boa noite presidente meu nome é Luiz Paulo sócio torcedor Rubro Negro meu irmão Rubro Negro família toda defensores da sua gestão da gestão do grupo desde o primeiro dia todos os passos que estão tomando todos nós lá em casa achamos que tem sido a bilheteria tudo a gente acha que é o caminho certo a minha pergunta é sobre acho que todo torcedor Rubro Negro tem muito orgulho dos títulos acho que não tem muito o que discutir com os outros times perder os outros times mas só tem uma coisa que ainda incomoda a gente um debate com os outros clubes que é sobre o estádio o Maracanã é nosso mas não é só nosso então a gente queria saber se existe algum projeto para estádio a Gávea reforma da Gávea enfim meu pai contava meu avô contava aqui a Gávea ver jogos a gente vê alguns VTs de jogos a Gávea lotada eu acho interessante também acho que até resolveria o problema de alguns jogos menores e a localização também enfim queria saber sobre o estádio excelente ponto como você falou o Maracanã é nosso é porque o Maracanã foi construído com dinheiro de imposto do povo carioca onde a maioria era rubro negro e foi mantido ao longo desses anos todos 62, 64 anos de Maracanã e foi mantido com dinheiro dos impostos dos rubro negros e com dinheiro da bilheteria de todos os jogos pelos maiores públicos do Maracanã ao longo desses anos todos eles foram de jogos do Flamengo os poucos que não foram de jogos do Flamengo foram jogos da seleção brasileira em que quem estava lá era eu e todos os outros solteiros do Flamengo então quando a gente diz que o Maracanã é nosso acho que nós temos uma justa razão no momento a gente tem uma queda de braço com o consórcio Maracanã para que sejam melhoradas as condições de uso inclusive financeiras ainda não assinamos um contrato definitivo assinamos um contrato provisório com eles mas estamos aí nessa queda de braço e uma queda de braço em bom sentido e com o governo do estado também de maneira que o Maracanã possa ser cada vez mais nosso a torcida do Flamengo quer mesmo jogar no Maracanã agora com relação a um estádio menor na Gávea eu acho que você tem toda a razão tem jogos que não são rentáveis para serem jogados no Maracanã o Flamengo pode ter uma arena de porte médio para 20 mil pessoas alguma coisa assim na Gávea que vai servir para esses jogos Flamengo bom sucesso em que a gente já é campeão com 3 rodadas de ATCD então vamos jogar na Gávea jogos das categorias de base eu adoro jogos de juniores do Flamengo então você pode jogar lá você pode fazer hoje em dia arquiteto faz qualquer negócio então você pode ter uma arena de futebol que serve também para jogos de basquete jogos de futebol de salão jogos de vôlei falando nisso o basquete do Flamengo está no final four da Liga das Américas que é a libertadora do basquete e as finais vão ser dia 21 e 22 de março agora no Maracanãzinho então esse projeto é um sonho nosso e não é um sonho distante de ser concretizado nós estamos no momento fazendo um projeto na realidade seria um plano diretor de utilização da Gávea que contempla um estádio de porte médio e esse estádio pode ser financiado com de diversas maneiras inclusive com a venda de cadeiras cativas e tal isso aí está no nosso radar vocês devem ter novidades sobre isso muito breve então acho que a gente pode sonhar com isso também bom gente antes de passar para o professor Roberto Galhado para fazer a finalização da nossa aula magna houve muita gente que vai fazer aquela semana na Universidade de Miami que já estava preocupada por saber valores eu peço que o senhor Aderbal fique de pé Aderbal por favor de pé então aqueles que querem saber valores procure o senhor Aderbal ok que ele está em condição de responder alguma das curiosidades dos senhores temos também que terminar agora que nós estamos aqui com a presença do Jornal de Brasília e o Correio Brasiliense que ainda vão fazer uma roda de prensa com o nosso presidente bom nesse momento então eu convido o professor Roberto Galhado para que faça a finalização da nossa aula magna bem, relembrando aqueles participantes que ainda estão com a fichinha entregar então a professora Bruna aquela senhorita que está de vestido azul então até o final aí solicitamos a entrega a ela dessa ficha inicialmente gostaríamos também de agradecer a todos os presentes por terem nos prestigiado aqui nesta oportunidade e gostaria também de convidar o professor Marcelo Felipes a fazer os agradecimentos oficiais ao nosso ilustre palestrante está em cima da mesa é realmente é uma grande honra mas antes de eu fazer agradecimento o ministro do ST excelentíssimo quer fazer uma pergunta parece sim ou não aproveita quer saber do Mano Menezes porque que eles saíram se eu puder se eu puder dois minutinhos depois pessoalmente do presidente eu vou ok ok tem uma preocupação presidente tem algumas algumas questões que estão chegando no tribunal que eu trabalho acho que são que é o GETRAN o que é o GETRAN como eu falei isso tudo aqui são ferramentas observem que o nosso presidente falou várias vezes em que dignidade princípios propósito honestidade vejam que em um ano ou um ano e dois meses como foi dito uma pessoa que tem este caráter assumindo qualquer posição de liderança seja de um clube seja de um país seja de uma escola seja de um estado faz a coisa mudar porque são os princípios que mudam então o GETRAN trabalha isso traz para a nossa reflexão o quanto é importante os propósitos os princípios porque isso são ferramentas e olha observe quantos ensinamentos o doutor Eduardo trouxe para a gente quando ele falou sobre no completar-se olha que coisa a vida acaba gente e isso tudo fica por aí mas sabe aquilo que perpetua são essas realizações repito eu sou fluminense mas eu tenho que tirar meu chapéu para a gestão que o doutor Eduardo está fazendo no Flamengo em um ano e dois meses para aqueles que tem um contato um pouco mais aproximado sabe o que é fruto não somente da competência imegável do doutor Eduardo mas fruto sim dele e desse grupo que chegou a uma posição de tomada de decisão um grupo que tem o seu comprometimento com a ética com os princípios e com os valores que o clube de regatas Flamengo sem dúvida não é só do Brasil ele extrapola o Brasil ele é um símbolo da nossa nação então Getré traz essa reflexão será que nós não poderíamos ter também um modo de pensar desse no nível de um hospital desculpa general general está aqui já foi já foi diretor do hospital mas ele está entendendo o que eu estou falando e o nosso país será que a gente não pode ter as opções na hora de voltar lá para presidente pensamentos como esse é isso que o Getran traz vamos pensar quando a gente quer trazer aqui para conversar com o genuíno que é uma pessoa que faz uma palestra excelente por que não trazer o Getran para ele falar claro o deputado Jair Bolsonaro por que não trazer são ideias gente não são pessoas e o doutor Eduardo trouxe para nós com a simplicidade que lhe é peculiar né tamanho tamanho brilhantismo não só do conhecimento obviamente né do que ele teve grande parte da sua vida logística mas daquilo que mais nos é caro que são os princípios que são os valores que é o caráter para liderar para tomar decisão e assim presidente nós só temos a agradecer esses momentos inesquecíveis que tivemos com o senhor aqui na nossa aula magna com o nosso curso e passar a mão do senhor uma breve lembrança uma simples lembrança costumamos uma lembrança de soldado que é um diploma da sua palestra né e também um livro da Câmara Interamericana de Transporte que é uma instituição assim como o UDP que segue esse rumo dos princípios dos valores e que tem um propósito muito bem definido uma salva de palmas para o nosso palestrante foi uma honra estar aqui com vocês eu gostaria até de ser um pouquinho mais jovem para estar fazendo o Getran que parece ser um curso realmente fantástico ainda por cima ministrado por professores da categoria do professor Felipe professor Schafer do professor Galhardo e tenho certeza que vocês vão gostar muito e para mim vocês podem ter certeza que eu não vou esquecer nunca essa noite que eu tive aqui com vocês saudações rubro-negro Aplausos 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 Aplausos